Todo mundo que procura um atendimento médico, seja em qualquer unidade hospitalar, procura também por um bom atendimento, um atendimento humanizado. E aqui no Socorrão, uma das coisas mais destacadas foi o atendimento dos funcionários e também da diretora, a doutora Kelva Valle. O trabalho dela foi muito elogiado aqui por esta forma de o paciente chegar, já ser recebido com um sorriso, né doutora? Sim, o atendimento humanizado hoje é preconizado em todo o estado. Receber bem e fazer de tudo para que esse paciente possa ser bem tratado, ser medicado e receber o melhor atendimento pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, pela equipe multiprofissional da unidade. A gente percebe aqui no Socorrão, logo na chegada, e isso não existia, que eu conheço muito bem a história do Socorrão, é o atendimento, o bom atendimento, já com um sorriso, já começa pelos próprios recepcionistas, né? Exatamente, elas foram capacitadas para receber bem, mudou realmente o atendimento, a porta de entrada, da recepcionista, ao pessoal da triagem, aos porteiros, né, para que todos possam ser atendidos da melhor forma possível. Isso ajuda no tratamento, né? Com certeza, porque ninguém quer ser maltratado, ainda mais no momento de dor. Como é que tem sido o resultado de tudo isso? Nós temos tido melhores avaliações nos processos de avaliação da qualidade do serviço, diante dos serviços atendidos, sejam eles serviços médicos, sejam eles serviços de buco, serviço social, e acredito que a própria comunidade hospitalar, os próprios profissionais, têm estado mais satisfeitos com essa demanda que eles têm atendido, recebido. O presidente da INSEP falava ali ainda há pouco, né, que a senhora é uma diretora exigente, que liga todo dia, que perturba, está faltando isso, está faltando aquilo, tudo isso para oferecer um bom atendimento à população? Tudo isso para que as pessoas reclamem menos, para que falte menos, e para que a gente dê melhor qualidade de serviço para a população. E a gente sabe que hoje em dia o serviço público tem que estar bem cutucado, né, para que possa funcionar melhor. Então a gente vai atrás do que for necessário para conseguir melhorar o atendimento da população. Ela tem enfrentado muitas dificuldades aqui na direção, com pacientes, tem passado por poucas e boas ou é um serviço que lhe dá prazer acima de tudo? São dificuldades naturais, né, do serviço de um hospital grande, de 100 leitos, onde existem mais de 600 funcionários, onde existe gestão, outras gestões a qual a gente depende, mas são dificuldades que a gente consegue manobrar e resolver. Para aquelas pessoas que fazem críticas ao atendimento, fazem críticas ao socorrão, que não conhecem o trabalho que é feito aqui, o que a senhora tem a dizer? Eu convido para que venham à unidade e conheçam o serviço antes das críticas. É a melhor forma de criticar primeiro é conhecer.